Com o nosso dermatologista, Dr. João Simão, nós vamos falar sobre os cuidados da pele das crianças. Dr. João, um prazer estar novamente aqui com você, este final de semana aí, para falar das crianças. As crianças, elas devem ter cuidados especiais também com a pele? Sim, a pele das crianças, habitualmente, é muito mais sensível que a pele de um adulto, que é uma pele ainda em formação, principalmente até os seis meses de idade e entre os seis e os dois anos de idade. A partir dos dois anos de idade, já se começa a ter uma pele um pouco mais formada, mas até a adolescência, a pele passa por muitas transformações. Então, por isso que é importante o acompanhamento nessa faixa etária de um dermatologista especialista na pele da criança. Realmente, doutor, a criança no crescimento, ela vai mudando. Nós poderíamos dizer que o momento mais crítico, talvez, seja a adolescência? Eu acho que são dois períodos muito fundamentais e muito distintos. O período logo no começo que a criança nasce e que a mãe fica muito perdida com qualquer reação que tenha na criança, principalmente quando tem alguma reação na área da fralda, aquelas irritações, geralmente não consegue lidar e aí precisa realmente do auxílio do pediatra e do dermatologista, principalmente mães de primeira viagem, tem muita dificuldade relacionadas a isso. As crianças começam a apresentar alergia e isso pode começar a cometer nessa faixa etária também muito precoce. E também lá no outro lado, lá no outro extremo, que é quando a criança entra, passa para a adolescência e começa a ter os problemas de adolescente, acne, pele oleosa. Então, são esses dois momentos que eu considero mais críticos. Logo no começo, que tem as coisas de criança, aquelas dermatites de criança, aquelas lesões de criança e a adolescência. É verdade, doutor João, quem é mãe sabe disso. Agora, doutor João, eu tenho uma dúvida, como identificar a idade do adolescente hoje em dia, né? Porque eu noto que existem algumas situações que se pegam aí, ao meu ver, crianças, né? Uma idade muito cedo, assim, e se dizem adolescentes, nomeiam como adolescentes. Outros casos pegam aí jovens que, ao meu ver, já estão até numa fase adulta, né? Com 20 anos, enfim. Mas tem quem diga que são adolescentes. Afinal de contas, qual é a idade que a gente pode identificar como a idade do adolescente? O que caracteriza a pele da puberdade e adolescência, normalmente começa a aparecer oleosidade. Então, as glândulas sebáceas começam a produzir mais óleo, começa a aparecer um pouco de cheiro, né? Nas axilas, principalmente o odor, ali pelo aumento hormonal que começa, né? E também o aparecimento de lesões de pele do tipo acne e dermatite seborreica, que é do tipo a caspa, né? Então, são essas lesões de pele e essas características da pele que caracterizam essa transição de puberdade e adolescência. E hoje, nós vemos que isso cada vez mais em idade menor, em idade mais precoce do que a 50, a 100 anos, né? Antigamente, as meninas menstruavam mais tarde, então essas alterações hormonais e alterações de pele vinham mais tarde. Hoje, estão vindo mais cedo. Doutor João, então nós poderíamos dizer aí que é possível uma criança aí de 9, 10, 11 anos apresentar essas características? É, a gente tem que diferenciar o que é uma puberdade precoce de uma puberdade normal. Então, nós precisamos sempre da avaliação de um endocrinologista pediátrico, porque às vezes em uma idade muito precoce, isso também não é benéfico. Porque se você entra numa adolescência, numa puberdade muito rápida, né? Que você tenha produção hormonal muito precoce, você diminuiu seu crescimento, você tem outros problemas. Então, sempre algum sinal de precocidade da puberdade, nós pedimos a avaliação de um endocrinologista pediátrico. Esses sinais, eles podem ocorrer como, por exemplo, características na pele? Sim, pode, por exemplo, começar a aparecer cheiro, começar a aparecer aumento de mama nas meninas, principalmente. Então, alguns pequenos desses sinais de início precoce de puberdade, a gente sempre pede a avaliação do endocrinologista. Agora, vamos falar aí das crianças de uma maneira geral, de todas as idades. Desde as mais pequenas até as maiores. Vamos falar dos cuidados em relação ao sol. Doutor João, as crianças menores, elas têm uma pele mais frágil? Sim, hoje nós sabemos que as crianças que tiveram queimadura solar, na vida adulta, elas vão ter mais chances de ter câncer de pele. Então, é muito importante. Até os seis meses de idade, não se pode usar protetor solar nas crianças. A não ser casos muito específicos, protetores solares muito específicos, mas nós não orientamos a utilizar protetor solar até seis meses de idade, porque eles não são seguros para essa faixa etária, principalmente porque a pele ainda está em formação, a gente não sabe se esses produtos podem ser absorvidos pela pele dessas crianças. Então, até os seis meses de idade, só proteção física, roupa, chapéu, não expor demais, não leva criança de seis meses de idade para a praia, gente. Não é lugar de praia criança até seis meses de idade. Entre os seis meses e dois anos de idade, a gente já pode utilizar filtros solares, que são filtros solares infantis, ou filtros solares kids, que são filtros solares que só têm proteção física, ou seja, não têm produtos que possam ser absorvidos pela pele da criança. E a partir dos dois anos de idade, a gente já pode utilizar um protetor solar comum. É, fica aí então, muito mais do que dicas, fica aí uma super orientação para vocês levarem para sempre. A gente vê realmente que faz toda a diferença, os cuidados aí, ao longo da infância, porque isso aí vai ficar para sempre, né, doutor Gilão? É para sempre. Sim, esse sol, na infância, é muito importante para o desenvolvimento da criança, principalmente para câncer de pele futuro. Então, o sol é apenas para fazer vitamina D, que é orientado pelo pediatra, a exposição solar adequada, poucos minutos e orientada. Não é para ficar se expondo demais ao sol em horários críticos do dia, porque isso pode ter um prejuízo importante para a vida dessa criança. Excelente, muito, muito bom. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua presença aqui conosco. Os nossos agradecimentos à Derma e Cole, que abre as portas para nos receber, receber o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante, como eu sempre digo, para o seu bem maior, a sua saúde. Ela é tão importante, você deve cuidar dela, cuidar da saúde dos entes queridos, das nossas crianças. Foram dicas e mais dicas valiosas. Agora nós vamos para um breve break de comercial e a gente já volta. A gente volta lá no nosso quadro falando de moda, com dicas, novidades. E mais, hoje tem receita para as crianças. Um super especial do dia das crianças, com arroa da Brigadeiria Gourmet. Tem a presença de crianças convidadas. Vai ser uma farra. É no nosso último bloco. Já, já, para você.